Quando o corpo de Thalmy Franklin Rosa Neto chegou em Caxias, os familiares custaram a acreditar. Perdi o meu melhor amigo, um amigo de 50 anos. Não tenho palavras para dizer. Thalmy Franklin Rosa Neto tinha 55 anos e era secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração da Prefeitura de Caxias. Irmão mais velho do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ele era filho também do ex-deputado Zé Gentil. Era alguém bem relacionado e tinha muitos amigos. Ao longo do cortejo, todos lamentaram a perda precoce do secretário, mas também do grande amigo que foi Thalmy Rosa para todos. Eu costumo dizer que Thalmy não era um político, nunca foi um político, mas Thalmy era amigo de todo mundo, da situação, da oposição. Então, todos estamos consternados com o falecimento de Thalmy. Deixa muito triste, como o próprio prefeito disse, o braço direito e o braço esquerdo do prefeito. Eu digo que é o braço direito e o braço esquerdo do nosso município. Thalmy sempre teve um amor muito grande por nossa cidade, um carinho muito grande, expressado a maneira dele, né? De lutar, de estar ali sendo presente. Ele vai fazer muita falta, muita falta mesmo. A gente pede os caixinhas, vamos se cuidar, porque essa doença está aí. Infelizmente já saiu, foram muitas vidas, a gente tem que se cuidar. Eu quero aqui pedir a Deus que conforte a família, conforte o coração de todos, de toda a família gentil, porque é um momento muito difícil, um momento assim que a gente não tem nenhuma explicação para a gente passar para a sociedade. Colegas secretários e ex-secretários também fizeram questão de render homenagens. É uma perda muito grande, tanto para a família quanto para a administração do prefeito Fábio Gentil. E nós que somos amigos, ligados diretamente com a família, amigos de muitos e muitos anos, muitas décadas de amizade profunda, sincera. Sentimos muito, muito, muito mesmo. Estamos de coração partido, de luto, luto pela perda irreparável do nosso amigo Talbí. Eu não tenho nem palavras para estar assim. Hoje é um momento muito triste para nós, principalmente para mim, que convivia diretamente com ele. Era diretamente ligado a ele. Eu rogo para que Jesus, Deus, receba com misericórdia este grande homem, que com certeza vai fazer muita falta aqui embaixo, mas de lá irá nos ajudar, nos orientar a sair dessa situação tão complicada que nós estamos vivendo hoje, a nível de Caxias, a nível de Brasil, para que a gente possa fazer com que a cidade volte novamente, né? E o nosso prefeito retome novamente com mais coragem, com muito mais decisões. E que Deus conforte o coração dele, que nesse momento ele deve estar muito estraçalhado. Para o amigo e irmão de criação Tinoco, ex-prefeito de Aldeias Altas, a perda é irreparável e ele reforça aos caxienses o pedido para que tenham cuidado e protejam a própria vida contra a Covid-19. É que a gente perde um grande homem, meu irmão, que eu amava tanto, que eu amo tanto, vou amar o resto da vida. E que as famílias comecem a se cuidar daqui para frente, gente. Vocês estão vendo os exemplos que estão acontecendo, meu Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, leve em paz o meu irmão. Oh meu irmão, descansa em paz, Thalmira.